Ai gente, desliguei aqui. Ai, desculpa aqui, ó. Estou muito chorando. Ai, chorona, chorona. Eu vou ali pra abrir a casa agora, sabe? Agora. Ação da minha casa. Lavar no banheiro. O peniquinho do meu amor. Meu baby. Minha vida. Meu filho. Olha, gente. Minha casa. Tem que ir pra meu fogão. Ó. Na verdade, mano, uma sujeira. Ó, o chão tá encardido de novo. Tem aqui o meu quarto. Gente, olha. Meu quarto. Aqui. Eu falo que essa sala é nebulosa porque... Ai, eu adoro preto. Se eu pudesse... Eu ia arrumar todinha a minha casa. Deus proverá. E ó. Tem aqui o quarto da minha filha que nunca mais ela visitou. Nunca mais ela veio. Aí, ó. A zona. Hoje eu vou arrumar essa zona. Vou abrir a janela. Vou arrumar todinha. Tá até fedendo aqui. Mas ela não... Não adianta, gente. Não arruma o quarto. Ela não é igual eu, sabe? Eu sou bem... Não é que é caprichosa. Eu sou bem arrumadinha, assim, sabe? Eu gosto das coisas arrumadas. Mas, às vezes, eu também fico desorganizada. Mas eu prefiro mais arrumadinha. Então, é isso, gente. Eu vou limpar a minha casa. Depois eu mostro como que ficou bem limpinho, tá? O antes e o depois. Eu mostro daí. O antes e o depois. Ó. Ó o quarto dela. Uma zona, né? É isso, gente. Tá? Ai, bom dia pra vocês. Ai, eu... Na verdade, eu choro todo dia. Todo dia eu choro. Eu estou chorando. Eu... A gente quer poder ajudar os outros. Não pode. Sendo que a gente também precisa de ajuda. Mas... Tá bom. Vou limpar a minha casa aqui. Eu preciso limpar. Não vou viver no meio da sua gente.